Deixe-me ver se já estamos online. Ah, já estamos online. Já tem gente chegando. Pessoas maravilhosas, dêem tchauzinho pra mim se vocês forem chegando. Me conta se vocês estão me escutando. Oi, Vitscan. Oi, Caio Oliveira. Oi, Olivia Schneider. Ai, galera, chegando em peso. Ei, Ana Carola. P. Jerônimo. Nath Passo. Boa noite, pessoas maravilhosas. Adriana Arruda, lá de São Carlos. Marcele, lá de Maceió. Ei, Nath. Vitscan, lá de Fortaleza. Gente, a internet é um negócio tão maravilhoso, né? Como é que conecta pessoas? Ei, Juliana Gonçalves. Nath Passos. Bicho Balanceado tá aí. Oi, meninas. Zanayana ou o Dani que tá aí? Me conta. Oi, Flávia querida. Não estava acompanhando muito porque estava viajando. Deixa eu ver quem falou. Dani? Tem problema não, Dani. Pega hoje. Oi, Thaís. Boa noite. Oi, Mônica. Oi, galera. Eu não vi o Alessandro Marques Maravilhoso chegando ainda. Alessandro, se a gente tiver chegado, aguenta um palmo aí. Deixa eu só cumprimentar essas pessoas maravilhosas. Gente, Spica Park do México. Que coisa maravilhosa. Jaque Maravilhosa, tutor de pet. Bastor, que úsula. Oi, Nayana. É você aí, né? Ai, tem duas Nath Passos aqui, né, Natália? Binha, Regiane, de São Paulo. Oi, galera. Vocês que estão chegando aí, só me conta uma coisa aqui pra eu poder me situar. Ornelli, Júlia. Oi, Pampam. Binha, sejam bem-vindos. Só pra eu situar, me conta aqui se vocês são veteranos ou se vocês são caloros. Calouro é que nunca participou de uma live do seu budogue francês. Que nunca viu um stories que tá assim, caindo de paraquedas aqui hoje. E veterana que já me acompanha aí há mais tempo. Me conta aí se vocês são veteranos ou se vocês são caloros. Deixe-me ver, deixe-me ver. Ah, Flávia é veterana. Adriana Rúbida, super veterana. Foi lá na minha palestra em São Paulo. Não tem mais como ser mais veterana. Oi, Eusebio Petinha, veterana. Cognição, educação canina, veterano. Mirielin tá aí também. Oi, Mirielin. Mirielin, veteraníssima. Laís, veterana. Marcele, veterana. Camille, veterana. Nersi, veterano. É, veterana até na veia, né, Mirielin? Veterano, 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 veterano. Veterana com orgulho. Ai, Mariana chegou. Mariana também chegou agora, super veterana. Ornele Júlio tá falando segunda live. Veterano, Ornele. Ana Rita, veterana, veterana dos Insta Stories e caloura no directo. Veterana. Camila, hoje a Frida acompanhará a primeira live da vidinha dela. Seja bem-vinda, Frida. Quem é Frida? É a Cachorinha? Cris, veterana. Gente, galera veterana aqui. Quanto veterano. Vi, veterana. A Cleo tá falando caloura de live. Pronto. Amanhã seja veterana, viu, Cleo? Amélia, veterana. Rana Rocha, veteraníssima. Nossa senhora, tem até diploma já. Literalmente, né? Rana já fez um monte de curso meu. Dani Ortiz falando caloura ao vivo. Do resto, super veterana. Super veterana. Isso aí. Juju, querida. Oi, Juju, querida. Ju Leite, Juliana Leite, veteraníssima também. Nossa senhora. Karina falando. Vejo Stories, mas nunca live. Isso aí. Deixa eu ver. Cadê o Alessandro, gente? Agora deixa eu descobrir aqui que eu esqueço como é que faz pra convidar as pessoas. Deixa eu ver se o Alessandro já está aqui. Alessandro, você tá aqui? Só me contem uma coisa aqui, pessoas maravilhosas. Vocês estão me escutando direitinho? O som tá bom? Tá alto? Tá claro? Sem travar? Me contem aqui. Me contem se vocês estão me escutando direitinho. Ai, gente. Pera aí que eu já vou chamar o Alessandro. Vou chamar o Alessandro aqui, ó. Um, dois e vou chamar o Alessandro. Já, já eu falo sobre o Alessandro, viu? Deixa eu chamar ele primeiro. Convidei. Vamos ver se ele recebeu lá o request. E aí eu apresento aí pra vocês o nosso convidado especial de hoje. Oi, que tal maravilhosa! Tudo bem? Tudo lindo? Tudo ótimo! Alessandro, querido, gratidão demais por ter você aqui no seu Bulldog francês. Eu tenho certeza absoluta que você vai inundar a galera de informação. Eu quero apresentar você pra galera aqui antes. Pô, você me permite? Fique à vontade. Fique à vontade. Obrigada. Pessoas maravilhosas, o Alessandro, Alessandro Marques, depois eu vou colocar a hashtag dele pra vocês seguirem ele lá na página dele. Ele é coach e ele ensina as pessoas a viverem com alta performance, tanto na vida quanto nos estudos. no currículo dele tem aí vários juízes, promotores, funcionários públicos que estão ocupando o seu cargo no Estado por causa dele. E o que o Alessandro tem a ver, o que o trabalho do Alessandro tem a ver aqui com educação canina? Então, Alessandro, não sei se você sabe. Deixa eu te contar uma coisa. O nosso canal é de cachorro, mas eu não trabalho com cães. Eu trabalho só com tutores. Eu educo os tutores a terem cães educados. Porque, né, quando a gente traz um cachorrinho pra nossa vida, não tem como a gente conviver com o bichinho se ele não estiver inserido de forma educada na nossa sociedade humana. Então, meu trabalho é esse, de fazer uma inserção bacana do cachorro na sociedade humana. E o que eu vejo muito, Alessandro, sabe o que que é? É que o que eu tenho pra ensinar é simples. O que os cachorros têm pra aprender também é simples. Mas muitas vezes, nesse trajeto do que eu falo até o que o cachorro ensina, tá o tutor no meio e o tutor tem grande dificuldade de masterizar, de colocar em prática, de quebrar crenças limitantes de eu não consigo, eu tenho medo, como é que eu faço? Ou de procrastinar, ou de sim, assim, não ter uma certa disciplina, constância e persistência no treino. Porque educação é treino, né? Exatamente. Se a gente quer ensinar alguma coisa pro outro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é educar nós mesmos primeiramente, fazer esse movimento dentro da gente, pra depois esse movimento fluir. E aí eu queria saber, Alessandro Maravilhoso, como é que você pode nos orientar aqui, né? Orientar os tutores do seu budoque francês a masterizar isso, a sair daquela zona de procrastinação e ir pra zona de proatividade. Ótimo. Primeiramente, obrigado pelo convite, eu tô super feliz de estar aqui. Tava acompanhado aí desde o início, muita gente veterana que já te acompanha, então espero poder contribuir muito com vocês aqui hoje. Bom, o primeiro ponto dessa questão da gente realmente conseguir aprender é o seguinte, uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos. O bom aprendiz, né, primeira coisa, ele é obediente, ele tem que seguir as regras que o professor, que o mestre ali tá passando pra ele. Gente, esse é o primeiro ponto. Sabe que uma coisa que atrapalha muito é quem quer aprender alguma coisa? É que ele quer inventar antes de saber. Então você dá uma dica pra pessoa, ensina a pessoa a fazer todo um procedimento ali pra ela educar, por exemplo, o cachorro dela, e ela ao invés de seguir o teu passo a passo ali certinho, ela já quer começar a inventar. Ela fala assim, não, mas comigo talvez não seja assim. E aí a Camila já treinou lá milhares de pessoas, mas a pessoa não, ela quer inventar a fazer do jeito dela. Então essa é uma dica muito importante aqui pra quem te acompanha, que é seguir, né, porque todo mundo, nós aqui que somos treinadores, a gente já testou, a gente já aplicou isso milhares de vezes, com milhares de pessoas diferentes, e funcionou. Então pra gente chegar no livro de mestre, a gente também teve que ser aprendiz, a gente teve que ir lá, sentar na cadeirinha, a gente até se conheceu fazendo um treinamento, então a gente tava lá como aprendiz, mas a gente tem que seguir o método. A gente tem que primeiramente entender de não querer inventar, seguir o método ali, o passo a passo, a risco, e depois que a gente domina, aí é que a gente começa a inventar. Então essa é uma, ou seja, a pessoa nem sabe o básico, ela já quer ir pro avançado. Então, primeiro, vamos abrir os ensinamentos de hoje aí, pros seus seguidores aí, ó, sigam os passos que a Camila passa pra vocês. Não inventa, primeiro segue, até você masterizar, tá bom? Porque o masterizar, na verdade, é o que a gente chama na programação neurolinguística de modelagem. Então, o quê? Primeiro, vamos fazer certinho, copiando exatamente o que que funciona, beleza. Vai começar a funcionar, aí depois vocês começam a seguir com as próprias pernas. Aqui é o processo de aprendizagem, ele funciona sim. É verdade, é isso mesmo. Eu percebo isso mesmo, sabe, Alexandre? Porque, realmente, eu tô pra lá dos mil atendimentos, né? E isso falando, assim, de atendimento pessoal, de atendimento coletivo, de ajudando pessoas aqui na internet, eu vejo que tem sucesso quem segue a risca direitinho o que eu falo. É infalível. Eu falo, gente, é simples, mas faz o que eu falo, porque o que eu falo dá certo. E aí, sabe o que que é interessante, né? Porque se o dono, a pessoa, ela tem esse comportamento, o cachorrinho vai ser temboso também. Aí, ele tá tentando ensinar pro cachorro algo que ele não faz, não funciona. Sim. É verdade, é verdade. E passado esse obstáculo, Alessandro, a pessoa tá fazendo tudo o que eu tô falando, né? Ela tá sendo, entre aspas, aí, obediente, tá sendo um bom aluno. O que que você acha que mais impacta no aprendizado? Porque a pessoa, ela tem que aprender o que eu falo pra ela poder aplicar, né? O aprendizado passa por ela. Exatamente. Uma aprendizagem de alto desempenho, ela tem três pilares. Que é o primeiro pilar, planejamento. A gente tem que planejar a nossa, por exemplo, a nossa vida, a nossa rotina, para conseguir aprender qualquer coisa na nossa vida. Ou seja, aprender a treinar ali o nosso cãozinho, vamos passar em um concurso. A gente vai ter que ter planejamento. Segundo, ter um método, que é o que eu e você oferecemos pras pessoas. E o terceiro é o emocional. E esse aqui é 80% de tudo, entendeu? Então, vamos lá. Dentro do planejamento, o que que a gente engloba aqui? Porque quando a gente fala em planejamento, geralmente as pessoas pensam em agenda. Mas antes disso, tem um passo muito importante que é. Eu só consigo planejar e principalmente seguir, né? E você até citou aí a questão da procrastinação. É quando primeiro eu tenho um foco. Eu preciso colocar esse aprendizado como um foco na minha vida. Uma pessoa só vai aprender violão, tocar violão, se ela realmente colocar aquilo como foco. Só vai aprender inglês se ela realmente vai definir aquilo como foco. Se ela só vai aprender realmente ali a tornar uma educadora do seu cãozinho, aprender os conhecimentos necessários, se ela definir isso como foco. Porque vai exigir aprendizado, né? Vai exigir você ler, você ver vídeo, você acompanhar a Camila e seguir os métodos. Então, tem tudo isso. Então, o primeiro momento ali dentro do planejamento é a gente definir isso como foco na nossa vida. E para definir algo como foco na nossa vida, o que que a gente precisa? A gente precisa colocar isso como uma prioridade, né? E nesse caso eu vejo que nem é difícil. Oi? Não existe prioridade. Existe prioridade. Prioridade não tem S no final, né? Prioridade, exatamente. Você tem ali algo que eu vou me dedicar, faça chuva, faça sol. Não é mais como uma coisa que eu vou fazer na minha vida. Ah, talvez eu faça isso. Eu vou fazer também isso aqui. Não, coloca. Aí o pessoal às vezes pensa, poxa, mas eu não vou, isso não é exatamente a prioridade na minha vida. Fazer isso, que eu tenho outras coisas importantes. Tudo bem, você pode ter outras importantes, outras coisas importantes. Mas talvez essas outras coisas importantes, elas já estejam rodando ali direitinho. E chegou a hora de você dar atenção para esse aspecto que está te incomodando hoje. Por exemplo, seu cachorro está te dando muito trabalho e você está começando, inclusive, a perder aquela afetividade que você tem com ele, que isso acontece. Aí, poxa, você está perdendo um sentimento, algo que é rico, poderoso, por uma questão de você realmente não aprender com a agulidade. E todo o aprendizado é tudo ali na nossa vida. Então, dar importância nada mais é do que a gente colocar um valor sentimental naquilo e falar assim, bom, agora eu vou fazer isso. Isso aqui é fundamental eu fazer. E aí, depois que a gente vai, poxa, organizar a tua rotina. Pô, que horas que eu posso fazer isso? Posso fazer isso de manhã? Posso fazer isso à tarde? Posso fazer isso à noite? Aí vem o passo de organizar realmente a rotina, o dia a dia. Mas sem essa definição de foco, é que as pessoas vão ficar realmente procrastinando e nunca vão conseguir aprender e colocar um conhecimento em prática. Ô, Alessandro, você sabe que você falou uma coisa muito importante? É que eu vejo que as pessoas entendem que educar é importante. Mas elas não colocam a educação dos cães como importante até que o negócio se torne uma emergência. E aí, no dia que o cachorro está destruindo a casa toda, fazendo xixi pela casa toda, está super ansioso, agitado, latindo, querendo avançar em todos os cachorros na rua, aí aquilo que era importante naquela época é uma necessidade urgente hoje. E se o negócio já está urgente, o que aconteceu? O emocional da família todo já está abalado? A relação, a educação do cachorro já fica abalada? Então, como que é importante a gente colocar o que é importante como prioridade na hora certa? Exatamente. Como eu falei, a gente acaba contaminando uma relação bonita, uma relação de amor que vira um problema. Então, aquela relação... E isso que a gente está falando aqui funciona para tudo na nossa vida. É a mesma coisa, o pai que ele quer educar o filho mesmo. Tem muita gente que considera o cachorrinho como um filho, mas é. E você percebe isso. Se você não educa ele hoje, se você não dedica um tempo para educar o teu filho hoje, você vai ter problemas. Vai chegar o momento que ele vai ter problemas. E sabe o que é importante? Se eu decidir... Pode falar. Ai, não queria te interromper. A gente te interrompe. Nada, com vontade. Educação de filho, a gente não terceiriza. Eu sei que existe um entendimento de pessoas que falam assim, ah, meu cachorro está com problema, eu vou entregar para fulano educar. Eu falo, gente, espera aí. Vocês esperam que a escola eduque o seu cachorro? Se você eduque o seu filho, né? Então, se você não espera que a escola eduque o seu filho, o que você vai esperar que terceiros eduque o seu cachorro? Se você não for proativo nesse relacionamento, o trem vai degringolar. E aí é isso que você está falando aí. É, e isso é uma mudança de postura muito importante, que aí eu vou até um pouquinho além. Muitas vezes as pessoas, elas terceirizam a educação delas. Ela acha que outra pessoa precisa educá-la. Ela acha que outra pessoa precisa educar o filho, precisa educar o cãozinho, precisa educar tudo. Então, esse processo de terceirização é algo fundamental. Inclusive, é muito bom você falar disso, né? Porque enquanto a gente terceiriza, a gente está tirando a nossa responsabilidade. E na aprendizagem, quando a gente quer aprender realmente alguma coisa, ficar bom em alguma coisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é assumir a total responsabilidade para aquilo que nós estamos fazendo. Enquanto a gente não assume essa responsabilidade, as coisas vão realmente degringolar. E quando a gente vê, a gente já entrou nessa fase, algo que deixou de ser importante, e agora é urgente. Só vira urgente porque está dando problema. Aí a gente vai ter muito mais trabalho. Ô, Alessandro, existe alguma técnica, assim, você falou de programação neurolinguística? Existe alguma técnica, sei lá, né? Eu estou perguntando assim, que eu não sei mesmo, uma escala fobética para trazer as pessoas para dentro delas mesmas, para elas começarem a enxergar, sabe, a necessidade de... Deixa eu ver se eu consigo explicar direito, mas assim, para que elas consigam ter mais disciplina naquilo que elas fazem? Ou não? Ou é só querer mesmo? Na verdade, o querer, ele nada mais é do que uma programação mental. Tudo que a gente quer... Na verdade, a gente quer o que a gente gosta, certo? Ah, eu gostei disso, eu quero. Só que a gente não entende que tudo que a gente gosta foi algo que foi programado, está programado no nosso modelo mental aqui e foi programado em algum momento da nossa vida. E essa programação, ela acontece de duas formas. Ou seja, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, que a gente quer se motivar para fazer, ela vai sofrer influência de duas forças, que é a dor e o prazer. Nós, seres humanos, somos movidos intensamente por essas duas forças. Então, na verdade, tudo que a gente gosta na nossa vida é porque a gente associou prazer. E tudo que a gente não gosta, que a gente não quer, que a gente está deixando para depois, é porque a gente está associando dor. Por exemplo, muitas pessoas não gostam de matemática. Mas por que as pessoas não gostam de matemática? Porque em algum momento da vida delas, possivelmente ela passou por uma situação de dor com relação à matemática. Às vezes foi um professor ruim que ela teve, ela não deu conta de fazer uma continha e tomou uma bronca. Então, ela associou dor a isso. Aí ela fala assim, não gosto de matemática. Aí o que vai acontecer? Ela vai passar o resto da vida evitando qualquer aprendizado que seja referente à matemática. Eu gosto de dar o exemplo da matemática porque é tão importante. O nosso dia a dia é todo matemática. E não só a matemática de números, mas a gente desenvolveu o nosso pensamento analítico, que é o que está por detrás ali da matemática, o raciocínio lógico, que é fundamental. Então, tudo que a gente quer aprender, primeira coisa, a gente precisa associar prazer a isso. Poxa, eu quero realmente definir isso como prioridade, colocar foco na minha vida nisso, associe prazer a isso. Coloque realmente por que isso é tão importante na tua vida. Eu vou fazer um exercício aqui com todo mundo, então. Bom, todo mundo para para pensar o seguinte. Seleciona uma coisa aí que você quer aprender. Uma coisa, pensa aí agora mesmo. O que você quer aprender que você está deixando de lado, que você está procrastinando, que você está deixando para depois, que você está indisciplinado. Pensa aí. uma coisinha. Ô, Alessandro, vamos pedir para as pessoas escreverem. Bom, se puder escrever, será que, gente, tem problema, Alessandro? Para a gente poder saber o que elas querem aprender? Vamos lá, coloque aí também. Vai dar um delayzinho, que é delay, né? É, tem um delay, vamos dar um tempo para o pessoal. Que isso é importante. Esse exercício vai ser bem simples. Vocês vão ver como que depois do exercício, vocês vão estar com uma visão completamente diferente daquilo que vocês estavam pensando antes. Olha, dirigir, aprender inglês, aprender a surfar, tocar violão. Olha que legal. Aprender a ter controle financeiro. Aprender espanhol. Muita gente querendo aprender a dirigir aqui. Olha, caramba. Violão. Legal. Aprender a cozinhar, mais sobre o espiritismo. Terminar o TCC. Vai ser, opa, esse aí vai ser sensacional. Vamos lá, só uma. Pense em uma coisa, gente. Tem gente colocando três, quatro. Não, define uma como prioridade. Tá bom? Uma, uma. Aprender tudo que cai na prova. É impossível, tá? Aprender a matéria. Coloca assim. Beleza. Controlar as emoções. Legal. Agora, você vai pensar o seguinte. Pega essa coisa que você definiu aí e me responde uma coisa. Por que que você quer aprender isso? Simples. Pense aí. Por que que você quer aprender isso? Puder. Escreve aqui. Escreve pra gente. Nossa, eu tô adorando esse exercício. A primeira pergunta. Vai fazendo aí, você também. Camila, o que que você quer aprender? Pronto. Já vou colocar. Vou fazer aqui com a Camila e a gente vai acompanhando. O que que você quer aprender, Camila? Eu quero aprender a falar espanhol fluentemente. Você quer aprender a falar espanhol fluentemente. Beleza. Por quê? Porque eu adoro viajar e eu sinto que, às vezes, só o inglês não é suficiente. Então, eu quero para o meu próprio lazer e entretenimento falar espanhol. Ótimo. Então, você quer porque você adora viajar. Ok? E acha que o inglês não é suficiente. Ótimo. Bora? Porque, novamente, por que que você quer aprender espanhol e não pode ser mais porque adoro viajar? Por que que eu quero? Outro motivo para eu aprender espanhol? Outro motivo. Sem ser viajar? Segundo motivo. É inteligente e interessante, Alexandre. É uma mulher que fala português, inglês e espanhol. Olha só que coisa bacana. Ok. Mais inteligente e interessante. Ótimo. Por que que você quer aprender espanhol? Terceiro motivo. Para eu poder conversar com o meu filho caçula que fala espanhol fluentemente. Olha. Ótimo. Por que que você quer aprender espanhol? Quarto motivo. Nossa. Nossa. Quarto. Então, para eu viajar, para eu ficar mais inteligente, para eu conversar com o Pedro. Para eu fazer novos contatos, inclusive profissionais. E por que que você quer aprender espanhol? Quinto motivo. Agora que começa a ficar bom. Nossa senhora. Nossa senhora. Para eu fazer meu blog todo em espanhol. Blog não. Para eu começar a postar também em espanhol. Isso. Para eu começar a postar em espanhol. Ótimo. Então, você acabou de perceber, para para perceber o quanto que o aprender espanhol não significa simplesmente aprender uma língua. Então, significa você viajar. Significa você ter mais, se tornar ali mais interessante, né? Poder falar com outras pessoas, conversar com teu filho. Qual a importância de você ter esse diálogo em teu filho que já faz espanhol? Será que vocês vão se conectar mais ainda? Tem, sem dúvida. Porque aí a gente vai poder viajar junto. Olha, que legal. É importante para você vocês viajarem juntos? Muito, muito importante. Família é um negócio muito importante para mim. Porque você quer fazer novos contatos também. É importante hoje para você fazer novos contatos? Sim, inclusive profissionalmente. Poder dar consultorias em espanhol. Olha, eu tenho essa limitação. Tanto a gente da Argentina, do Uruguai, da Espanha, quer dizer, da América Latina, eu me procuro. Você dá consultoria em espanhol? Não, não dou. Eu não sei falar espanhol. Para você ter teu blog em espanhol, qual que é a importância na tua vida ali de ter teu blog em espanhol? Então, alcançar mais pessoas e poder ajudar mais pessoas com aquilo que eu sei. Ótimo. Agora, pensando em tudo isso, qual o valor que aprender espanhol tem na tua vida agora? Nossa, tem um valor imenso. Tem um valor imenso, Alessandro. Nunca tinha parado para pensar dessa forma. É, a gente chama de técnica dos cinco porquês. Entendeu? Para a gente realmente parar para pensar sobre por que realmente a gente quer aprender alguma coisa. E tudo que você fez aqui, na verdade, foi associar. Nosso cérebro é uma máquina de associação. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente quer fazer na nossa vida, a gente precisa associar. Então, primeira coisa, a gente associa prazer ao que a gente quer fazer. Então, tem algo. Poxa, isso aqui não está tão legal. Associa prazer a ele. Se não está legal, é porque você está associando dor àquilo. Porque muitas vezes a gente pensa, ah, vou aprender uma língua estrangeira. Ah, eu vou ter que fazer um curso. Ah, eu preciso de mais um curso. Camille vai começar a estudar espanhol amanhã. Sim, com certeza. Não, eu vou começar a estudar espanhol na hora que a live acabar. Exatamente. Então, a gente percebeu que a gente fica associando. Ah, vai dar trabalho. E se eu não aprender, aí a gente já começa a sofrer para o futuro. E se eu não aprender, a gente começa a pensar nas dificuldades. Então, tudo isso a gente está associando dor. Então, quanto mais dor a gente associa, mais a gente vai querer afastar aquilo da nossa vida, que é um estilo de sobrevivência. Tudo que gera dor na nossa vida é risco de vida. Então, a gente está dizendo, pô, aprender espanhol causa risco de vida pra mim. Não, poxa, eu quero. Olha aqui, você citou cinco coisas. Você pode citar até mais. Então, fazer esse exercício é fundamental pra gente associar prazer. Então, quanto mais prazer a gente associa ao que a gente quer aprender, mais rápido a gente aprende, porque a gente vai criar um gosto por isso. A gente vai definir isso como foco, como prioridade. A gente vai canalizar mais energia. Ou seja, vai fluir. A gente vai desobstruir essas barreiras que estão aí na nossa frente. Eu estou totalmente desobstruída de eu poder aprender espanhol agora. Eu estou encantada. Eu vou começar a aplicar essa técnica agora nas consultorias que eu dou pros tutores. Porque, realmente, o que eu sempre escuto é, nossa, mas é tão difícil. Nossa, meu cachorretão isso, meu cachorretão aquilo. As pessoas estão sempre associando a dor, né? Mas é tão prazeroso ter um cachorro educado. Exatamente. Nessa aprendizagem, quando a gente vai fazer um treinamento, né? Igual no outro caso. Pô, eu preciso... E, geralmente, as frases, a gente identifica as frases quando a pessoa está associando o treinamento que ela precisa aprender a dor. Por exemplo, quando ela diz o seguinte. Camille, eu tenho que treinar o meu cãozinho. Mas, poxa, você não tem que treinar o seu cãozinho. Porque tem significa obrigação. Então, ela está dizendo pra ela que ela tem obrigação de treinar o cão. Ou seja, tudo que a gente faz por obrigação, a gente faz bem? Não. A gente não quer fazer coisas obrigadas. Precisa dor, né? Exatamente. Então, obrigação ou eu preciso. Preciso também significa dor. Quer dizer que é uma necessidade. Não, sim. Eu escolho. Eu escolho aprender isso. Eu escolho fazer isso. Então, quando você escolhe, aí a gente volta lá quando a gente começou. A gente está assumindo a responsabilidade por algo que a gente quer aprender. E isso dá um poder, né? Dá muito mais poder pra gente poder entrar em ação. Se essa live terminasse agora, nesse momento, você caísse a internet, já valeu só de aprender isso, Alessandro? Achei incrível. Incrível mesmo. Associar com o prazer e não com a dor, né? E aí, uma coisa interessantíssima. Eu falei, isso aqui eu não posso deixar de falar. A gente aprende da mesma forma que os nossos cães aprendem. Não tem diferença nenhuma. É verdade. Como é que a gente vai também treinar o nosso cãozinho ali? Muitas das vezes associando prazer ao que ele faz. Então, a gente fala, ensina ele a fazer uma coisinha, faz um carinho. Ensina ele a fazer uma coisinha, dá um biscoitinho. Então, o que a gente está fazendo ali? A gente está associando o prazer ao que ele quer fazer. E quando ele faz algo errado, a gente associa dor. Que pode ser, às vezes, só uma cara feia pra ele, ele já entende. Alessandro, é um jeito. Tô chocada. É só a gente trabalhar com a associação de dor e de prazer, que a gente realmente vai conseguir treinar nós, nossos cãozinhos, nossos filhos e qualquer coisa na vida. Incrível isso. Incrível. Então, quando eu perguntei pra você como é que a gente faz pra motivar, pra se motivar, né? E pra motivar as pessoas a aprender, é isso, né? São os cinco porquês. Isso. Associar prazer a tudo que a gente faz. E transformar isso numa escolha. Eu vou fazer isso porque eu estou escolhendo fazer isso. Não porque eu tenho, não porque eu preciso. É porque eu estou escolhendo. Então, as pessoas falam, Alessandro, eu tenho que passar no concurso. Eu falo, peraí, tem alguém com a arma contada na tua cabeça, dizendo que se eu não passar no concurso, você vai morrer? Não. É uma escolha. É uma escolha sentar, estudar, ter uma rotina. É uma escolha treinar o seu cão. Aí você vai falar, bom, agora por que é uma escolha? Por que eu quero treinar o meu cãozinho? Por que é importante treiná-lo? Aí começa a fazer a técnica dos cinco porquês. Posso fazer, assim, o meu depoimento com relação a isso? Você falou de concurso público, eu achei muito interessante. Sabe por quê? Houve uma época na minha vida que eu era concurseira. Eu fiz muitos concursos públicos. E nessa época, eu tinha uma grande motivação para poder estudar. Uma enorme motivação para poder estudar. Alessandro, sério. Por que você queria estudar? Eu sentava na cabeça às sete horas da manhã e eu parava de estudar às nove horas da noite, amarradona. Porque eu ficava pensando, com tanta felicidade, nossa, eu vou passar nesse concurso. E aí, quando eu passar, isso aqui vai acontecer. E realmente, foi a motivação da felicidade que me fez ficar lá sentada de sete da manhã e oito da noite. Claro que eu não fazia só isso, né? Eu tinha atividade física para relaxar, eu descansava. Eu fazia intervalos para descansar. Mas essa motivação foi muito boa. Eu estou até vendo aqui que tem gente falando que eu estou nessa fase estudando para o concurso. Eu já passei por essa fase, viu, pessoas maravilhosas? E já abandonei também. Passei um monte de concurso público. Passei em primeiro lugar, abandonei. Não quero mais ser concursada pública. Eu sou aqui agora treinadora de pessoas. Mas na fase que eu era concurseira, foi isso mesmo, viu, Alexandre? Foi isso mesmo. Exatamente. Você associou prazer ao seu estudo. E a gente pode associar prazeres futuros. Ah, quando eu passar, isso vai acontecer, eu vou poder fazer isso. Como a gente pode associar prazeres presentes. E os presentes, prazeres presentes, são muito importantes também. E a maioria dos estudantes, eles não conseguem criar uma rotina de estudo, porque o estudo pra eles significa dor. E aí é que eles precisam sacar que se hoje eu associo o estudo à dor, ou qualquer coisa na vida, à dor, é porque em algum momento da minha vida aconteceu um evento significativo que criou essa associação. E isso que tá fazendo com que eu leve a minha vida agora, o presente e o futuro. Então a gente não pode deixar mais com que coisas que aconteceram no passado, na nossa fase inconsciente, atrapalhar os nossos projetos presentes e os nossos projetos futuros. Teve muita gente aqui que falou que ia aprender a dirigir. E às vezes tem pessoas que têm medo de dirigir. Mas por quê? Porque elas passaram por algum evento traumático, elas ouviram uma história traumática. Criou uma associação de dor, porque o medo é dor, sobre o dirigir. E aí hoje elas estão meio que travadas. Então a gente precisa destravar isso aí. A gente não deixar esses eventos tomarem conta da gente. Ô Alessandro, mas então me conta uma coisa aqui. Deixa eu pensar no treinamento de cães. Porque no treinamento de cães, se a gente perguntar os cinco porquês, aí eu tenho certeza absoluta que todos os tutores vão falar assim. Porque eu quero ter um cachorro educado, eu quero viajar com o meu cachorro, eu quero poder receber visitas na minha casa, eu quero que o meu cachorro conviva com outros cães sem ser agressivo. E aí todas essas motivações, elas são futuras. Você concorda comigo? Sim. E aí, no presente, ainda existe dor. Como é que a gente faz para transformar a dor presente em motivação? É baseando no futuro? Na verdade, a gente nem precisa transformar a dor em motivação, porque ela já é uma motivação. Porque além da gente pensar no prazer que a gente pode ter, e que vai ter na nossa vida, a gente também pode pensar na dor que a gente vai ter se não fazer. Porque a gente pensa na dor se fizer, mas a gente pode começar a pensar na dor se não fazer. Tá bom, mas e aí? Se você não fizer isso, quais são as dores que você vai sentir? Quais são os problemas que você vai ter, ou que você já está tendo, por você não fazer isso? A pessoa vai começar a pensar, poxa, eu já estou tendo, desgastando a minha relação, sei lá, com o cãozinho. O meu filho gosta, mas não pode brincar com o cãozinho. Aí tem que ficar os dois afastados. É isso mesmo. Aí atrapalha toda a rotina da casa. Aí ela começa a gerar dor. Mas aí eu estou gerando dor para uma coisa que eu quero deixar de fazer. Ou seja, se eu ficar procrastinando isso aqui, eu vou continuar sentindo essa dor, que é a gente trazer para a consciência essa dor. Ou seja, é a gente associar prazer com o que a gente quer e associar dor com o que a gente não quer. Ou seja, se eu não fizer, quais são as dores? Se eu fizer, quais são os prazeres? É verdade. E é curioso, porque às vezes a pessoa está tão acostumada a sentir dor, de estar vivendo aquela situação, aquela relação, que ela fica confortavelmente sentada em um péssimo lugar, esperando as coisas piorarem ainda mais, né? É. O que que acontece? O ser humano, ele se adapta a tudo. Então ele se adapta muito bem à dor. Então, por exemplo, a nossa zona de conforto, ela vai aumentando. A gente vai absorvendo cada vez mais dores. Então a gente vai se acostumando com a dor. Um exemplo muito comum que eu gosto de dar é, por exemplo, quando a gente não está acostumado, a gente passa perto de um lixão, a gente falta morrer, a gente quase não consegue respirar. Não sei se você já passou perto de um, mas, poxa, você passa longe e você já não consegue. Agora, poxa, imagina quantas pessoas que não vivem dentro de um lixão. E aquelas pessoas, elas nem sentem mais o cheiro. Na verdade, elas sentem, mas elas não percebem mais, porque elas se acostumaram com aquilo. Então o ser humano, a capacidade de aprendizagem do ser humano é tão fantástica que ele consegue aprender e se adaptar. A aprendizagem e adaptação, ele consegue se adaptar a qualquer coisa. Mas, essa adaptação, na verdade, é a gente jogando para o inconsciente. Ou seja, eu não estou pensando mais sobre as dores e os problemas que eu estou tendo e não fazendo isso. Então quando a gente para para fazer um exercício desse, a gente está trazendo para a racionalidade. Está tirando o lado automático do inconsciente, trazendo para a racionalidade para a pessoa começar a despertar. Aí ela começa a criar consciência de que realmente ela quer fazer essa escolha. Que ela tem essa necessidade. E que fazer isso vai trazer todos os benefícios na vida dela. Nossa, que show. E aí o medo diminui, a insegurança diminui, a motivação aumenta, a procrastinação diminui. E até aquelas crenças limitantes que a pessoa tem, vão indo ralo abaixo, né? Exatamente. O medo nada mais é do que falta de clareza. Onde há medo é porque não existe clareza. Então, o que é não existe clareza? É que eu estou deixando coisas inconscientes dominarem aqui e governarem meus pensamentos. E quando a gente faz isso, é trazer para o consciente. Falar assim, bom, agora está tudo aqui. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei os efeitos que vai ter. Eu sei das dores que eu estou sentindo não fazendo. Então, agora está aqui, na minha mão, fazer. Eu estou trazendo o poder. Então, para os tutores educarem os cães dele em alta performance. Porque eu sei que isso é possível. Gente, eu falo, se eu conseguir, todo mundo consegue. Porque eu não tenho poderes sobrenaturais, né? Então, assim, de acordo com a sua técnica, para os tutores poderem educar os seus cães, a primeira coisa que eles precisam é de seguir as regras. Exatamente. Isso é fundamental. Seguir a regra e depois que ele já tiver... Depois que ele já tiver craque na regra, aí sim ele pode masterizar e criar as outras alternativas. Não é isso? Exatamente. E o segundo passo são os cinco riscos. Isso. Começar a associar prazer àquilo que você está fazendo, àquilo que você quer fazer. E também associar à dor àquilo que você não quer fazer, quer deixar de fazer. Fechou, gente. Com isso, a motivação já está lá, né? Exatamente. Agora, para pra pensar agora. Toda vez que você... E é lógico que a gente não pode fazer o exercício uma vez. Então, é por isso que é interessante. Você fala, faz a listinha, mantém essa listinha presente todos os dias ali, quando você acordar, lê essa listinha, para você já acordar sabendo, canalizando a tua energia para a motivação, para aquilo que você quer fazer. Então, é um exercício diário. Porque, da mesma forma, como é que o nosso cérebro aprendeu a não gostar? Porque você repetiu isso várias e várias e várias vezes. Então, como é que a gente vai aprender a gostar? Repetindo isso várias e várias e várias vezes. Recentemente, eu fiz isso. Eu não gostava de canela. Não gostava de canela. Por que você não gostava de canela? Não sei. Em algum momento da minha vida, eu falei, eu não gostava de canela. E eu estava levando isso comigo. E aí, recentemente, eu fui na nutricionista. E aí, ela falou assim, você tem restrição a algum alimento? Aí, eu falei, olha, passa o que me dá resultado, que eu sigo. Entendeu? Se você falar para mim, comer viló todo dia, eu vou comer viló todo dia. Pronto. Eu vou ser obediente. Aí, beleza. Ela passou lá em uma das coisas, canela. Eu falei, pronto. Está aqui um ótimo desafio. Vamos aprender a gostar de canela. E aí, eu comecei a fazer várias coisas no dia a dia com canela. A sentir o cheiro da canela. E é legal que eu descobri que eu gostava do cheiro da canela. Eu podia não gostar do gosto. Mas o cheiro era algo que me atraía. Então, eu começava, eu cheirava a canela. Eu falei, é muito bom o cheiro. Aí, comecei a botar na comida. Ia comer e falava assim, cara, isso aqui é bom. Não é ruim. Aí, é interessante que a gente come. Ah, não. Isso aqui é horrível. Eu não estou aguentando. Come. Come achando que é bom. Se você não está gostando, come sorrindo. Entendeu? E se eu programo, eu digo isso. É bom. É, tem muito a ver. Porque é a gente fazer essa reprogramação da nossa mente. Na verdade, a gente está tirando um comportamento que não serve mais e colocando um comportamento novo. Até Guimarães Rosa, que não sabia de neurolinguismo, mas ele tinha uma frase que eu adorava. Ele fala assim, tudo na vida, finge-se primeiro e germina autêntico depois. E o finge-se primeiro, não importa se você gosta, faz gostando. Que aí, depois, você vai, daqui a três dias, você já está gostando de fazer aquilo. Ou seja, eu faço o seu prazer. Ah, nossa, estou comendo aqui, estou rindo. E aí, é legal que eu falei, cara, hoje eu estou comendo canela em tudo que eu faço. E eu estou adorando. Eu falei, pô, até eu acabei de provar mais uma vez que isso aqui funciona. Ô, Alessandro, agora me conta só uma coisa aqui, olha. Então, isso da pessoa, não é confrontar, não, né? Mas encarar esse desafio dela tem que ser constante pela manhã, como se fosse um mantra mesmo. Todos os dias de manhã, ela pega o papelzinho dela, lê ou escreve o porquês com uma automotivação, não é isso? Exatamente, né? Existem duas palavras que regem tudo na vida quando a gente quer aprender e ter autodesempenho. Que é consistência e constância. Nossa, isso é com cachorro também, sabia? Com cachorro sempre falo. Educar cachorro tem que ter constância, persistência e aí, no caso de cachorro, paciência também. Claro. Eu gosto de dar um exemplo, eu sempre dei um exemplo para os meus alunos sobre mudança de hábito, né? Relacionado ao cachorro. Às vezes, por exemplo, quando a gente mora em casa, você quer ensinar o cachorro a dormir fora de casa. Então, quando o cachorrinho é pequeno, a gente coloca ele lá fora, aí ele chora, né? Aí, se você for lá e ir, não, vem cá, vamos dormir aqui dentro de casa, nunca vai acostumar ele. Então, na verdade, ele não está sofrendo, ele só está desacostumado, ele só está se sentindo sozinho, ele só não se adaptou. E, às vezes, dentro de apartamento, quer ensinar a tirar ele do quarto, ensinar ele a dormir em outro lugar, acontece isso. Então, na verdade, ele está sentindo uma dorzinha, mas não é dor física, é mais uma dor emocional. Mas é uma frustração que faz parte da vida, né? É uma frustração, exatamente. Então, mas se a gente não fizer isso, né? Se a gente continua fazendo isso ali, mantém ele lá, a gente tem a firmeza de falar, não, mantém, vamos lá, deixa ele. E, daqui a pouco, ele está adorando fazer isso. E, com a gente, a mesma coisa. Deixa eu ler esse comentário aqui da Nayana, da Bicho Balanceado, que é o seguinte. Se seguirmos essa técnica, tomando o floral quântico com ciências, ninguém nos segura. Na semana passada, a gente fez uma live aqui com o Clayton, da física quântica. Nayana, eu adorei você ter falado isso, viu? Então, com ciências para a gente também, né, Nayana? A Nayana é terapeuta quântica, ela está falando isso aí. Adorei isso, Alessandro. Adorei. Vou seguir isso aí que você está falando. E não só isso, vou aplicar isso em todas as minhas consultorias. Faz essa técnica dos cinco porquês com eles, que eles vão mudar-se. Eles vão já ter uma consciência de imediato dessa importância de realmente aplicar o que você está ensinando ali para eles. Nossa, gostei demais. Eu sempre falo com isso. Se você veio me procurar, é porque você está precisando de algo. Então, seja treinável, primeiramente. Aprenda e vamos lá. Vamos começar fazendo isso aqui, mudando a mentalidade sobre do que você está aqui porque está obrigado, ou está aqui porque necessita. Não, você está aqui porque você quer. Então, vamos associar prazer a isso. Nossa, adorei. Adorei isso. Eu vou salvar essa live e assistir mil vezes, porque eu vou primeiro te seguir. Eu vou falar tudo o que você está falando ao pé da letra. E aí, quando a gente estiver craque, eu vou masterizar a técnica. Exatamente. É assim que funciona. Tchau demais. Mas, Alessandro, está quase acabando o nosso horário aqui. Olha, a gente tem 14 minutos. Será que você importaria de a gente abrir um pouquinho para tirar dúvida? Porque eu sei que você trabalha com estudos, com aprendizado, com alta performance. Não só nos estudos, mas na vida também. E eu tenho certeza que deve ter gente aqui, olha, querendo tirar alguma dúvida sobre isso. Deixa eu só ler aqui alguns comentários. A Jaqueline está perguntando aqui, será que funciona para o feijão? É porque eu não gosto de feijão, tá, Alessandro? Não como feijão. Tenho pago de feijão, mas realmente eu não consigo encontrar nenhuma vantagem de comer feijão. Então, não vai servir para o feijão, não. Viu, pessoas maravilhosas? Sabe quando a gente não encontra nenhuma vantagem? Saber que tem uma técnica importante, né? Qual? Eu vou fazer isso e pronto, acabou. É verdade, não deixa de ser uma técnica. Aqui, a Nayara está falando aqui, a Nayara Cacau. Mudar o padrão de pensamento é vida. Eu acho que é isso que você falou, de ler todos os dias de manhã e pensar todos os dias de manhã. Para a gente crescer na mentira até que ela se torne verdade, né? É, e o padrão de pensamento nada mais é do que algo que já fez na nossa vida, que a gente já se repetiu várias vezes e aquilo ficou internalizado. Agora é com a repetição. Constância e consistência, a gente consegue mudar tudo. Nossa, igual cachorro. Constância, persistência e paciência. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos seguir as regras. Com meus filhos de quatro patas e a vida pessoal. Porque isso não é só na educação de cachorro, não. Isso é com a vida também, né? Exatamente. Educação dos filhos, com tudo. E o aprendizado, ele não vem de graça, né, Alessandro? Se não tiver investimento, não adianta, né? Nada vem de graça. Nada vem de graça. Pessoas maravilhosas, vocês entenderam como é que funciona direitinho a técnica? Só me deem um feedback aí, por favor. Fala sim, 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 sim. Ou não, tá? Ou dedinho para cima ou dedinho para baixo. Porque eu não quero terminar essa live com esse show desse Alessandro aqui, olha. É a gente deixando vocês na dúvida. Muito bom. Podem postar perguntas aí. Aqui, ó. A Marisa tá falando aqui. Meu bulldog é teimoso demais. Marisa, o que você precisa fazer? Você precisa seguir as minhas orientações ao pé da letra. Não é isso, Alessandro? Exatamente. Todos os dias. Todos os porquês de educar o seu cachorro. E aí sim, você vai poder se sentir motivado para treiná-lo. Agora, ele não vai deixar de ser teimoso se você continuar aí sentada sem fazer nada, tá? Não é isso, Alessandro? Exatamente. Lembrar que quando o cachorro é teimoso é porque o dono é teimoso também. Então, vamos parar de ser teimoso e seguir as regras. Lembrar os cinco porquês em tudo. Deixa eu ver aqui, ó. O cachorro tá falando. Preciso fazer isso para melhorar a minha vida e a vida dos quatro pacos. Eu também, tá? Eu vou fazer. E a hora que acabar essa live aqui, já vou entrar ali no Duolingo para aprender espanhol. Só mudo o preciso por vou fazer. Ah, é. Vou. Não é preciso. Porque preciso é obrigação. É uma coisa desprovida de prazer, né? Exatamente. Eu vou fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero, vou. Isso, eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso. Aqui, Her Camila tá falando. Amei. Vou escrever as cinco razões e colar na geladeira. E confiar no processo, né? Confiar no processo. Isso mesmo. Alessandro Maravilhoso, eu acho que é isso. Tem algum recadinho que você quer dar para as pessoas? Sei lá. Contar algum... Vamos lá. Posso fazer um convite para o pessoal? Não é uma coisa tão sensacional? Bom, eu vou deixar um convite aqui para todo mundo que está assistindo. Acompanhar o meu Instagram, alessandro.marques.coach. E semana que vem eu vou estar fazendo uma masterclass muito legal. Onde nela eu chamo Segredos da Mente Aprovada. Então, nessa masterclass eu vou ensinar as pessoas como realmente elas conseguem aprender qualquer coisa para ter alto desempenho nos estudos e para quem está estudando aí para concurso passar em qualquer concurso. Eu já treinei 486 alunos que foram aprovados. Então, isso funciona para qualquer concurso. E você que está estudando para outras coisas da vida também. Eu tenho muitos estudantes que estão estudando para especialização, gente de mestrado, gente que aprende inglês. Tem um monte de áreas. Então, semana que vem eu vou fazer uma masterclass. É só entrar ali no meu perfil, na Bill, tem um link para vocês fazerem a inscrição. Então, vamos lá que semana que vem, quinta-feira, essa masterclass vai ser sensacional. Show demais. Você colocou aqui o Segredos da Mente Aprovada, o Bitly. E aí está o link. Isso. Beleza. Alessandro, maravilhoso. Gratidão. Sério, gratidão demais. Eu acho que, inclusive, isso vai mudar. Eu vou mudar a minha vida profissional. Eu vou mudar algumas abordagens minhas profissionalmente por causa dessa sua... Do que você falou hoje, viu? E vou aprender espanhol também. Vou ou não? Não, isso é. E vou aprender espanhol. Vou. É legal. Está vendo como é que a gente começa a ficar consciente? É. Isso mesmo, é. Não é preciso. Eu vou aprender espanhol porque eu quero. Vai ser maravilhoso para a minha vida isso. Né? Exatamente. Vamos hablar o momento espanhol. Vamos demais, viu? Ok. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Tá bom? E daqui uns dias vamos ter você lá no meu Insta. Tá bom? Quero você lá também. Eu vou falar da época que eu era concurseira. Como é que eu fiz, né? Tendo cachorro, tendo filho, tendo casa para cuidar e ainda passar em vários concursos em primeiro lugar, né? Exatamente. Muito obrigado. Obrigadão a todo mundo que esteve aqui presente. Foi sensacional. Estou aqui à disposição. Pode convidar quando quiser que eu venha. Gratidão, Alessandro. Pessoas maravilhosas, obrigada. Vou tentar salvar a live e vou postar no YouTube depois. A gente manda o link, tá, Alessandro? Combinado. Show de bola. Valeu. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, Alessandro. Tchau, tchau para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí